Conhece-te a ti mesmo Artigo de Paulo César Fernandes Maio de 2000 Texto recebido no grupo A Era do Espírito No portal de uma nova era, o autoconhecimento é elemento premente no nosso cotidiano. Através dele, poderemos encarar as dificuldades da vida com mais envergadura moral e maior firmeza de convicções. Aquele que se conhece, sabe suas virtudes e defeitos e mais ainda, compreende que assim como nós todos, são portadores de lados escuros e lados claros, esse chegará inevitavelmente a uma postura mais complacente ante as dificuldades apresentadas pelos demais. A intransigência, mal do século, que ganha corpo dia a dia nas lides espíritas, tende a desvanecer na medida em que o homem, e fundamentalmente o homem identificado com os princípios espíritas, se volte no sentido do autoconhecimento. Que caminhos levam a esse conhecimento? A leitura dos livros espíritas, tão somente? Nada disso. Toda e qualquer leitura que nos traga uma reflexão existencial, e nos mostre a vida como algo pleno de valores éticos a serem cultivados. A reflexão sobre a ética, que alguns companheiros vêm empreendendo, pode ser o começo de um empreendimento de grande monta, a se espalhar vagarosa, mas firmemente, no sentido novo, tanto pessoal como social. As fábulas, por exemplo, algo desconsiderado por algumas gerações em sua linguagem figurada e simples, trazem ensinamentos e ideias adaptáveis a qualquer idade, ideias que se farão presentes na personalidade reencarnante, bem como no transcurso de toda uma existência. Úteis a todas as idades, desde que o espírito se predisponha ao aprendizado. E mais que isso, a rever e repensar atitudes. Assim, nomes como Esopo, La Fontaine, e outros podem ser presenças importantes na formação cultural e ética de qualquer geração. linguagem difícil, porém, afirmar alguns. Difícil aos que têm preguiça de sair da inércia e da letargia. Devemos lembrar que nenhum sábio se fez sábio de uma hora para outra e abrindo mão de horas de esforço no domínio dos conhecimentos novos que lhes apresentavam. Assim, diante da civilização com a qual nos defrontamos, um grande desafio se nos apresenta, nos valer de tudo quanto a humanidade já conquistou nas diversas áreas do conhecimento, inclusive os da psique, mergulharmos nos rumos do autoconhecimento. Essa atitude deve ser crítica e, ao mesmo tempo, complacente. Crítica para descobrirmos as dificuldades que ainda temos, cada qual. Complacente para não nos acharmos piores do que somos, diminuindo nossa autoestima. A partir disso surgirá, paulatinamente, um novo eu. Nova ótica tomará conta de nós. A ótica de ver o mundo com bons olhos. Não olhos inocentes, mas bons olhos, compreendendo o mundo tal qual é, mas se preparando seriamente para o mundo que será após a reforma íntima.